Olá, bem-vindos a mais uma edição Viva Bem, nessa segunda-feira. A gente não sabe se fica frio ou se faz um calorzinho. 5 de junho de 2017. E vocês aí de casa, gente, vocês já começaram a sair do sedentarismo, que foi o nosso último programa? Já? Ai, que alívio! Não? Ai, meu Deus! Então, nós vamos começar é agora! Nós vamos afastar tudo que tem aí de lado, tira o celular da frente, computador, só se for no Facebook assistindo a gente. E aí, pode. E aí, eu quero perguntar uma coisa pra vocês assim, ó. Sabe aquele dia que você vai emburrado fazer a sua atividade física? Praticar os seus exercícios, que nem a gente já deu as diferenças de um em outro. Vai emburrado, aí você fala, ai, amanhã tem que ir de novo. Ai, mas amanhã eu tenho que ir de novo? Tem, tem que ir de novo. Mas pra você ir de novo, sabe o que vai ser legal? Você saber qual tipo de atividade física que você quer pra sua vida. Entendeu? Você tem que se achar aí no meio. Se não se achou ainda, nós, eu e a minha entrevistada hoje, vamos dar dicas de como sair desse sedentarismo. Dicas não, são metas que você vai ter que traçar. Anota no seu caderninho aí. E aí, nós vamos conversando durante os programas, viu? Pode me mandar lá no Facebook, Viva Bem Canal 4. E nós vamos trocando as ideias. Vamos falar também hoje sobre as hernias de disco. Quem tem hernia de disco pode ou não fazer exercício físico, porque nós tivemos uma perguntinha do programa passado e estendeu esse assunto. E também nós vamos dar dicas de qual atividade que você pode fazer. Entendeu? Não saia daí. Que agora eu vou chamar a minha convidada, que é a fisioterapeuta Felícia Barros. Seja muito bem-vinda. Um beijo. Obrigada por estar aqui no Viva Bem com a gente. Ai, eu que agradeço. É um maior prazer estar aqui com vocês. Tá? Fica à vontade, que a casa é nossa. É isso aí, Carol. Então, assim, nós vamos falar primeiro qual o primeiro motivo dessas metas pra sair do sedentarismo. Solta o VTzinho. Motivação, gente. Qual que está sendo a sua motivação? Então, assim, Fê, o que que eu tenho percebido, né? Durante a minha semana e você também como professora de Pilates, viu, gente? Ótima. Inclusive, ela é minha professora de Pilates. Que eu vejo que as pessoas têm que ter um motivo pra começar a sair do sedentarismo. Porque muitos começam de trás pra frente, né? Ah, eu vou comprar um tênis super top. Depois que já tá com problema, às vezes, né? Já passou daquela hora, ou já tá no desespero. Mas nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Precisa desse motivo. E motivo é o que não falta. Acho que todo mundo tem um motivo. Exatamente. Seja um motivo de mudar os exames sanguíneos, né? Que seu médico pediu. Seja um motivo pra entrar numa calça que você queira. Ai, delícia. Quando põe aquela calça branca, gente. O biquíni no verão. Ai, que tecido é tão melhor. Mas tudo de bom, não é? E saúde, acima de tudo, né? Pra caber na roupa, né? Igual nós acabamos de falar, que é sensacional. E numa festa. É isso, Carol. Acho que toda mulher passa por isso. E sabe o que eu tenho percebido também? Que os homens também. É verdade. Nossa, aumentou demais a procura pela atividade física, a vaidade. Hoje tá na moda, né? Homem metrossexual, cuidar da saúde, ser bonitão. Isso tá em alta. Tem que se cuidar mesmo. Eu acho que é importante isso. Porque às vezes, assim, não é nem por você querer ser o bom, né? O bonitão, né? Mas pela saúde e pelo otimismo, né? Do dia a dia. Autoestima, né? Autoestima. Autoestima. Exatamente. Se sentir bem. Na verdade, o corpo é só uma consequência do cuidar de você, né? Do amor próprio. Exatamente. Acaba sendo uma consequência. Não é uma coisa forçada. Na verdade, se você se cuidar, se alimentar bem, procurar uma atividade física, com certeza a estética vai ser a consequência disso. E sabe que muitos falam assim, ah, eu já casei? Ai, maldade isso, gente. Não. Olha pra gata que tá aí do seu lado. Não pode, não pode. Tem que se cuidar. Não é? Olha, a segunda meta pra você sair do sedentarismo, olha aí. Ó, o VT. Lembrete. Sabe o que que é esse lembrete? É assim, ó. Você pegou seu exame alterado, seu colesterol tá alto, seu triglicérides, enfim. Você pendura ele lá na sua geladeira. Pendura na porta do seu guarda-roupa, entendeu? Pra você lembrar sempre que precisa modificar tudo isso aí. É importante, é igual quando você tem um compromisso e anota lá na agenda, é isso. A gente precisa ter o lembrete de que hoje eu tenho que ir, eu falo que atividade física não deixa de ser um remédio. Tem hora marcada, tem que fazer, não é fácil, não é fácil, mas é possível e é importante, né? Como a gente cuida de tudo na vida, tem que cuidar também do nosso corpo, demorar e tem que ter disciplina acima de tudo. E se não tem esse lembrete, é mais difícil a disciplina. Sabe o que é? Pendura a sua calça que você quer entrar lá na porta do guarda-roupa, deixa ela mofar lá. Aí toda semana você coloca um pouquinho. Ai, tá entrando, passou aqui na coxa, vai subir no quadril, calma, tem que ter calma. É isso, é isso. Devagar e sempre, não desistir, persistência que entra. Entra, gente. Porque assim, ó, se a gente tem um motivo, tem um lembrete, sabe qual que é a próxima dica? Olha aí. Na verdade, deu uma alteraçãozinha aí, mas eu vou começar porque não tem como não ter uma meta depois ao planejamento, tá? Então vamos inverter aí o assunto, mas tá tudo certo, nós tivemos aí agora a meta concreta, tá? Tem um motivo, tem um lembrete, do lembrete tem que ter a meta. Isso é verdade. Não adianta não ter meta. O que seria essa meta? Ai, Carol, eu preciso emagrecer, preciso deixar os meus exames organizados, enfim. Então sabe o que você vai fazer? Você vai procurar o seu médico, seja o endócrino, o clínico geral, porque ele vai deixar os seus exames organizados, vai te dar uma meta onde você tem que chegar. Exatamente. Né? Ou até mesmo o ortopedista, né? Num momento, às vezes, que você tá achando que não pode fazer nada, né? Que não, porque você não entende, que eu tenho dor. Dá pra fazer, gente. Procura um médico, vê uma avaliação. Depois, consequentemente, né? Tem a assistência aí do fisioterapeuta, do educador físico. Mas é importante o planejamento, com certeza. Porque cada profissional tem a sua área. Com certeza. Então você tem que procurar, tem que ir por partes. Então começou do clínico, do endócrino, do ortopedista, aí você foi pra onde? Pra nutricionista, né, meu amor? Porque não existe treino sem boca, alimentação saudável. É um conjunto, né? Aí todo mundo vem, né? Não gosto de nada light, nada diet. É. É, dá pra adaptar, sabe aquela coisa que dá pra adaptar? Dá pra trocar uma coisa pela outra? Hoje tem muitas opções, né? Não falta opção. Então tem muita, muita... Como que eu posso falar? Muita gente hoje que fala, ai, tem intolerância à lactose. Tem, né, intolerância ao glúten. Eu não tenho nada e quero tirar porque eu acho que vai emagrecer. Essa que eu acho que é onde entra aí a orientação do nutricionista, de não se confundir. Tiro isso, tiro aquilo. Não faço nada por conta, né, gente? Cada um na sua área, respeita. Cada um na sua área. Faça a primeira avaliação que vale a pena. Porque a dieta é 50%, eu acho. Posso falar? 50, 50? Acho que um pouquinho mais aí. Acho que mais. Não adianta. Você pode morrer lá na academia. Não fechar a boca, não adianta. Pra casa comer feijoada, não vai resolver. Gente, não adianta pegar pesado no treino se você não fecha a boca. Você vai trocar seis por meia dúzia. Vai ficar condicionado? Vai ficar super condicionado? Ok. E aí? Vai chegar no seu objetivo final? É. Não sei. Então assim, a nutricionista tem a sua importância. Aí você procura fisioterapeuta. Está à disposição lá, gente, resolvendo qualquer problema. E aí você vem pro educador físico, né? Cada um na sua área. Aí o seu educador vai planejar o seu treino, em cima de todos, todas as metas que os outros profissionais colocaram. E estímulos diferentes, né? Algumas pessoas acham que assim, ah, eu vou fazer fisioterapia porque eu tô com alguma lesão. Não, relativamente. Vou fazer só pilates, só alongamento. Não. Vou fazer, procurar o educador físico se eu quero ficar marombada, musculação. Não, gente, né? Cada um nos estímulos diferentes, um complementando o outro. Nenhum melhor do que o outro. E dessas metas já vem o planejamento, né? Que é esse VTzinho que nós chamamos antes. Então, meta. Planejou bem. Sabe o que vai vir agora? Vê aí no VTzinho. Aê! Chegou na meta final. Objetivo. Objetivo. Gente, é muito importante. É muito satisfatório quando chega no objetivo atingido. Com certeza. Super importante. Então, assim, tem que ter as reavaliações. Também. Super importante. Tanto na parte da nutrição, como na parte da avaliação física. A reavaliação estimula dar aquele gás pra continuar. Exatamente. Então, assim, faz as reavaliações com todos esses profissionais. Chegue no seu objetivo atingido. Chegou? Não. Então, sabe o que você vai fazer? Começar tudo de novo. Começa tudo de novo que dá certo. E pra gente começar tudo de novo daqui a pouco, eu vou chamar o VTzinho do intervalo. Você não sai daí que tem muito mais coisa. Tá entendendo? E a gente já volta. Tá? Tchum! Tchum! Tchum!